Vai falar já já, o senhor vai perguntar naturalmente pela sua possível participação no jogo como esse. Mas eu pergunto é um debate que vocês já devem ter ouvido. Você já ouviu na rua, por exemplo, alguém perguntar, e aí vai abrir para o central, você já ouviu alguém na rua perguntar isso? Bom, eu não ouvi, também desconsidero também se ouvi, porque eu acho que aqui tem homens, jogadores profissionais que são funcionários do clube e independente de abrir, desses comentários de abrigo central ou não, nós temos que entrar aqui e mostrar o nosso futebol, porque o que mais interessa é ser futebol. O jornalista publicou hoje a declaração de companheiros Jesus e Roberto Fernandes dizendo que o Nauta, pela campanha que tem, os outros times que tem que fazer com que o Nauta seja fitado nas semifinais. Você concorda com isso? É, eu concordo pela campanha que a gente vem fazendo, acredito que nós estamos fazendo um bom campeonato. Claro que não terminou ainda esse retorno, mas tanto no primeiro turno quanto no segundo, nós estamos mantendo uma regularidade. Mas eu creio que as quatro equipes que se encontraram no quadrângulo final, vai ser muita dificuldade, vai encontrar muita dificuldade. O equilíbrio do campeonato, o equilíbrio das equipes, se eu observo a sinal de duas vezes vencer o São Paulo, que eu diria, né, o final já empatou o Pedro, de fora, se eu quiser ser batido, quem terminar em primeiro é que vai ter a grande vantagem. Por isso que o Jair vai ser sempre ganhar, independente de quem vai se pegar na mão. Com certeza, a concorrência é grande pela liderança. Sabemos que resolver o segundo jogo dentro de casa vai fazer bastante dificuldade, Vai dar muita tranquilidade, segurança, vai fazer a diferença nesse segundo jogo, nesse retorno, nessa reta final. Então nós vamos trabalhando para alcançar a liderança para que a gente possa decidir esse segundo jogo em casa. Você dá uma vantagem em relação aos outros jogadores de defesa? Porque você é um que não visita o da passada também. Não joga superando. Graças a Deus eu não tive muito problema com a lesão. Eu sempre, assim, nunca tive muitas lesões, que agradeço a Deus, né, por estar sempre à disposição do treinador para que quando ele precisar de mim eu possa estar bem fisicamente bem para ajudar o meu companheiro. Jorge, como é que você vê, assim, no bolígio que há de jogadores, assim, na defesa, na defesa eu acho que o setor que mais mexeu, que jogou muitos jogadores ali. E o Roberto sempre tinha uma posição que ele fez, porque ele fez por ontem, que ele gosta de ter opção, né. Ele joga com três morantes, três meios, três atacantes e tal. Como é que você vê esse rodízio de jogador no time? Se é positivo para o time, perde o entronamento, como é que você vê isso para misturar? É, por um lado é um pouco complicado porque o treinador não consegue manter uma base, né, por olhar por esse lado. Mas por outro é, mais do que ele tem um elenco bom, tem um elenco que os jogadores que entram conseguem manter, né, o mesmo ritmo dos jogadores que estão saindo. Então isso é importante, né. Eu acredito que, desde o início do campeonato, os jogadores que estão sendo utilizados estão dando conta do recado. E ontem o Roberto falou, o Telo Diúdo disse que, dos zagueiros, hoje, você é que tem melhor preparo físico. Na parte disso, você está um pouco a fazer demais. Então acho que isso, assim, se conta a favor, assim, para você, para, nessas disputas que você vem perdendo na zaga, tem uma vantagem a mais que tem de você, o Eric, o João Paulo, tem uma volta, a volta, a volta mais. Então, um pouco mais de confiança, né, é que é bom você ouvir isso, por mais que eu saque que eu estou bem, por mais que eu saque que eu estou trabalhando um pouco, né, para alcançar o melhor, melhor situação mística, mas é bom você ouvir isso e dar continuidade nessa hora. Jorge, ontem você treinou com o Wesley, a aula do Wesley, hoje ao lado do Valdez, muda alguma coisa do teu posicionamento? Não, não muda. Tanto que os dois são direitos, né, mudou só o zagueiro pelo lado direito, mas não veio problema nisso. Desde o início do campeonato, a gente ia ver jogando dessa forma, né, um jogo com um companheiro, ou um jogo com outro, como foi citado, não pudeu nem. Então acredito que isso não é um problema. Pronto.